Pra que ficar gastando a mais nas suas compras online? Utiliza o Btec PagMenos, que é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos legais, tá bom? O link tá aqui na descrição. Meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, hoje com o Moto G8 Plus, o mais novo componente, o mais novo lançamento da família G, que chegou na sua oitava geração, e temos várias novidades. Deixa eu já mostrar a caixa aqui pra vocês verem, Moto G8 Plus, na lateral já temos algumas specs, câmera de 48 megapixels, selfie de 25 megapixels, temos aqui a câmera de ação ultrawide e um alto-falante estéreo com som Dolby. Eu vou mostrando e vou falando as novidades pra vocês, porque a Motorola mudou o posicionamento também em relação à família G8. Eu achei que foi bem acertado as novidades que a gente tem aqui, e a família Moto One, que a gente já viu, ela tem uma mescla aqui dentro da nova família Moto G. Então eles estão meio que pegando um pouco de cada celular que foi lançado anteriormente, e colocando aqui dentro do novo Moto G8 Plus. Antes de começar, se você não está inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações, e me siga nas redes sociais também, tá bom? Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, pra quem tiver interesse em comprar, tanto do Moto G8 Plus, como do Moto G8, e do Moto One Macro que foi lançado, e eu vou trazer aqui pro canal também, tá bom? Vamos começar abrindo então a caixa dele. Primeiramente nós temos o bonitão aqui, olha só essa cor roxa, gente. Ela é um degradê, ela é mais clara aqui, e vai aumentando pra um tom mais escuro, pelo que vocês podem ver. Temos o logo da Motorola no local de desbloqueio, e as novas câmeras. Uma câmera de 48 megapixels, outro sensor de 16 megapixels, que é só pra filmagem, é o mesmo conceito que a gente viu no Moto One Action, por isso que eu falei que a Motorola também que misturando algumas coisas aqui. Eu vou explicar como é que funciona essa câmera também pra vocês. Temos um outro sensor de 5 megapixels, que é só pra profundidade, ele não tira foto. E aqui, esse aqui eu acho que é o sensor de laser, gente, porque ele tem foco a laser. Eu acho, tá? Porque não é uma câmera isso aqui. E temos o flash aqui embaixo, tá bom? Vocês podem ver que mudou o posicionamento, as câmeras estão para a esquerda agora, né? É um belo jogo de lentes aí. Temos o botão de travar e destravar o aparelho aqui. Deixa eu tirar lá a película. Temos a tela aqui do bonitão, que é uma tela de 6.3 polegadas IPS, uma tela boa, vocês podem ver que tem poucas bordas. O notch em gota aqui, deixa eu mudar a cor da tela pra ficar um pouco melhor. Pronto, galera, agora fica um pouco melhor pra vocês verem aí, né? O contorno. Temos uma bordinha aqui, um queixinho. Na lateral, a gente tem a bandeja, pra você poder colocar seu chip. E nós temos aqui embaixo, olha só como é que tá atrapalhando essa aqui. A entrada USB tipo C, uma saída de áudio, e outra saída de áudio aqui, gente. A Motorola agora trouxe som estéreo no Moto G8 Plus, e tá bem legal. Além disso, uma das novidades é que aumentou a bateria do aparelho. Então a gente conta com uma bateria de 4.000 mAh, porque as versões anteriores da família Moto G, normalmente era 3 e 400, 3 e 300, não era uma bateria ideal, o pessoal sempre reclamava. Agora a gente tem sim, uma bateria ok, pra uso de um dia, sem grandes problemas. Vocês podem ver que o aparelho tá um pouquinho mais grosso, né? Devido a bateria maior. Eu acho que vale a pena esse trade-off. Eu não ligo muito se o aparelho ficar um pouquinho mais pesado, e um pouquinho mais grosso, sendo que desde que tenha uma bateria boa. E as câmeras aqui na lateral, vocês podem ver que são um pouquinho saltadas também. Tá bom, gente? Mas o aparelho, ele tá bonito, tá com um design diferente. Esse logo da Motorola, eu acho bem legal no local de você desbloquear, aqui a tela do aparelho. Então esse aqui é o novo design do Moto G8 Plus. Vamos ver o que tem na caixa, continuando aqui. Fui ali pegar a capa que eu tinha esquecido, ele vem com a capinha, tá? Então, na verdade já vem até aplicada no aparelho, a capa aqui. É uma capa bem legal, ela protege bem o aparelho, olha só. Então, né, já tem aqui o bumpzinho pras câmeras, tudo certinho. É uma capa transparente que vem nesse modelo. E junto aqui nós temos um carregador Turbo Power, deixa eu abrir ele, que é um carregador, galera, de 18 watts, tá? Então a gente tem carregamento rápido já acompanhado com o carregador. Isso é bem legal. Temos também o cabo, beleza? Pra você carregar o USB tipo C. E um fone de ouvido que a Motorola envia, que é um fone de ouvido bonitinho. Olha só, a gente tem o detalhe aqui da Motorola. É um plástico, né? Isso aqui não é metal, nada disso, mas tem aí os controles, os comandos também pra você utilizar. Então ele vem bem completinho, essa versão aqui. Esse Turbo Power, ele consegue dar um gás legal, se você precisar de muito tempo pra conseguir algumas boas horas de uso. Então foi bem pensado. Isso já vira na caixa. Começando aqui pela tela do aparelho, nós temos 6.3 polegadas, como eu falei pra vocês, é uma tela IPS, tá? Uma boa tela pra você visualizar conteúdo. Eu já vou colocar um vídeo aqui. Poucas bordas, o notch em gota permanece aqui, é parecido com as versões anteriores. E o queixinho aqui também pode incomodar algumas pessoas, mas eu acho que tá dentro do padrão que a gente espera hoje em dia. É um padrão 19x9, ele é um pouquinho mais alongado. E é um aparelho que sim, pra mim já vai ser muito bom. Quer ver? Deixa eu abrir aqui e colocar um vídeo no YouTube. Então olha aqui, galera. É uma tela bem grande pra ver conteúdo. É o que a gente espera do padrão hoje em dia. O brilho da tela é ok. Tem um brilho razoável, em dias de sol muito forte. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais forte o brilho da tela, mas vai atender na maior parte do tempo. E o som do aparelho, que chama muita atenção essa novidade, a gente tem o som estéreo. Então sai música daqui, o som daqui, e daqui de baixo. É um som bem interessante. Eu vou aumentar aqui o volume, depois vou colocar uma música melhor pra vocês verem. Mas a espacialidade ficou muito boa. Então é uma boa qualidade sonora. Eu achei que ele puxa um pouco pros agudos, mas em termos assim de espacialidade, de dar uma sensação mais de preenchimento no vídeo, tá bem legal. Eu achei muito acertado a Motorola colocar o falante estéreo aqui, considerando que é um aparelho intermediário, vai, avançado, a gente poderia falar. Não é muito comum a gente ver isso nessa categoria. Essa tela aqui é Full HD, então você vai ter uma resolução legal pra ver seus vídeos. Ela puxa pra um tom um pouco mais frio, características das telas IPS. A gente não tem aquele preto tão carregado como a gente vê no AMOLED, mas é uma tela assim de boa qualidade. Eu gostei do que eu vi aqui. Eu não gosto de telas que tem cores muito saturadas, nada muito exagerado, como a gente vê às vezes em algumas telas AMOLED, e tudo mais. Então, achei que tá bem acertadinho. Deixa eu mostrar agora pra vocês uma música. Então, olha só, galera. Eu vou aumentando aqui pra vocês verem. Meu microfone tá aqui, tá? Ó, é bem alto o som. Tá vendo? Ele puxa pros agudos um pouco mais fortes. Então, assim, não é estridente, mas os agudos são mais presentes. O grave é razoável. O grave e os médios são frequências não tão fortes como a gente tem aqui nos sons agudos, mas quando o volume tá no máximo. Mas pra você ver mídia, escutar música, esse tipo de coisa, tá bem legal. Se até baixar um pouco, tá bem alto. Em ambientes barulhentos, você vai conseguir escutar bem. O fato de ter um falante aqui em cima de boa qualidade, com tecnologia Dolby, o melhor que você ganha é questão de espacialidade. Então, quando você tá vendo assim, olhando o celular, você sente o som vindo, digamos, de mais lugares. Foi um acerto muito bom. Esse update aqui do som ficou bem legal mesmo. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, galera, é que essa traseira é feita de plástico. Isso aqui não é vidro, mas passa uma boa qualidade. É um produto que você olha, não parece que é de plástico, nem nada disso. E a frontal dele, obviamente, é vidro. E pelas informações que eu tive, é Gorilla Glass 3. A Motorola não costuma abrir essa informação. Não é, a gente já tá no Gorilla Glass 6, mas poderia ter talvez um Gorilla Glass 5 aqui pra ficar um pouco mais atualizado contra riscos, mas ainda assim tem uma proteção contra os riscos do dia a dia. Aproveitando que a gente acabou de falar de som, eu esqueci também de falar, mas a gente tem aqui em cima a entrada de 3.5mm para o seu fone de ouvido. Então, não vai precisar de adaptador. Em termos de hardware, galera, nós temos aqui um Snapdragon 665, com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Vocês podem ver que esse joguinho aqui é pesado, tá rodando de boa. O 665 é um processador que dá conta do uso do dia a dia normalmente, até sobra potência para multitarefas, esse tipo de coisa. E para jogos, ele vai rodar, sim, todos os jogos, mas não no gráfico máximo, não com a maior fluidez possível. Pode ser que em algum momento ou outro ali você veja uma leve queda de frame, da taxa de frame, dependendo da situação, falando de jogos, mas nada que vá te atrapalhar. Então, se você gosta de jogar, é sim um aparelho que dá conta. Não é, obviamente, um aparelho focado para jogos nem nada disso, mas ele tem o hardware justo. Esse Snapdragon 665 é um processador do ano passado, uma atualização de 660, que dá conta, sim, do recado sem problema nenhum. Vocês estão vendo aí, tá indo de buenas. Em termos de sistema, nós temos aqui o Android 9.0, é um Android puro, entre aspas, porque é uma modificação da Motorola isso aqui, mas ela não mexe muito. Então, você tem algo que lembra, sim, o Android Stock, mas não é o Android One, como a gente vê na linha Motorola One. A gente tem a gaveta de aplicativos aqui, de baixo para cima. Na lateral, temos as notícias, que é do Google padrão, e a gaveta de aplicativos, que, na verdade, são os aplicativos que você deixa na tela aqui à sua disposição. E aqui nós temos os menus bem padrão do Android mesmo, tá? A gente conta também, olha só, com os Moto Ações, então, isso aqui é básico, não mudou a Motorola, manteve isso. Você fazer movimento para ligar a câmera, se você girar assim o aparelho, perdão, ligar a lanterna, né, que eu tinha dito. Se você girar o aparelho dessa forma, ele abre a câmera, ou ele troca para a câmera frontal. Então, é um Moto Ações que a gente já via nas gerações anteriores, continua já embarcado aqui, mas é um sistema bem legalzinho. Eu costumo gostar desse sistema que a Motorola faz, não tem muita modificação, mas ele roda bem. A Motorola costuma garantir pelo menos um flavor, e de acordo com informações, o Moto G8 Plus, ele vai ser atualizado até o Android 11, pelo que disseram. Às vezes demora um pouquinho para atualizar logo depois que sai, né, a nova versão, mas está garantido para o 10, está garantido com certeza. Para o 11, a Motorola diz que garantiria, então, devemos ter, mas não sabemos exatamente se vai ser tão logo depois do lançamento. Vamos falar agora das câmeras que nós temos várias novidades em relação à linha anterior, né, do Moto G7. O que acontece? Nos sensores aqui, a gente conta com o principal de 48 megapixels, o segundo de 16 e o terceiro de 5 megapixels. O de 5 megapixels é só para a profundidade de campo, dá aquele fundinho embaçado, você não tira a foto com esse sensor. O de 16 megapixels é só para filmagem, ele é como se fosse uma GoPro, digamos, no celular, é uma câmera dedicada para filmagem com uma mega estabilização, como a gente viu no Motorola One Action, que eu trouxe aqui para o canal também. E no sensor principal aqui, essa lente grandona, é o sensor de 48 megapixels que a gente via lá no Motorola One Vision. Então a gente tem uma mescla aqui de vários aparelhos em termos de câmera. E como é que funciona essa Action Cam dele? Deixa eu mostrar aqui para vocês e vou falar também da questão das fotos, claro, né? A gente entrando aqui, olha só, se eu clicar na foto, aqui na parte de fotos, você não tem nada além do modo, você tem os modos aqui padrões, mas você tem o modo retrato para fazer o fundo embaçado e se você entrar aqui nas configurações, você vai ver que tem a opção aqui de você selecionar o tamanho da foto, 4.3, 16 por 9, só que ele não me dá a opção de eu usar a câmera em 48 megapixels cheia, ela está tirando foto em 12 megapixels. Já na câmera frontal, se eu voltar aqui, eu consigo selecionar para tirar foto em 25 megapixels, a resolução cheia ou ela tira em 6 megapixels. Por que a câmera faz isso? Por que é um sensor de 48 megapixels tirando foto em 12? Ele faz o cruzamento de 4 pixels para melhorar o low light. Vocês vão ver algumas fotos aí que eu vou mostrar para vocês, mas essa melhoria de low light não é o modo noturno, não é o modo night vision que a Motorola chama, que é o modo noturno delas, é o modo que ele cruza esses pixels e no dia a dia tira foto em 12 que consegue absorver mais luz e o resultado tem sido bom. Eu acho que essas câmeras estão legais, está bem acertada, tem um leve lag depois que você tira a foto no processamento que eu quero mostrar aqui para vocês, vou tirar uma foto, tirei e quando eu vou abrir ela fica, ela mudou só aqui a disposição, mas dependendo do nível de detalhe ela fica lendo um pouquinho e depois ela abre, como se ela estivesse processando e melhorando a imagem, então acho que é uma coisa um acerto de software que precisa ser feito, mas a câmera principal é isso, você só vai ter essa distância focal ou o modo retrato. Eu acho que as fotos estão legais, funciona bem essa tecnologia de você cruzar os 4 pixels, você sim ter uma absorção de luz melhor e nós temos também o modo night vision, que daí é o modo noturno que vocês vão ver algumas fotos aí também e ele é selecionado aqui, você põe aqui night vision se você quiser e quando você está em locais com baixa luz ele mesmo detecta e sugere para você. É um modo que está se saindo legal, é uma opção a mais, mas não é um modo noturno maravilhoso, não é aquela coisa que você olha e fala meu Deus, está um negócio fora de sério. Não, ele ajuda, ele melhora sim a questão da iluminação, ele absorve mais luz, mas você perde detalhe, não fica uma foto nítida, é um recurso para absorver mais luz, ainda assim eu acho que precisa de um pouco de melhoria no software. Já a câmera normal quando você tira a foto em baixa luz sem o modo night vision, ela se sai mais ou menos de forma intermediária. Agora vamos falar da câmera de 16 megapixels, que você vai selecionar aqui, você coloca a filmagem e olha só, ele fala para você deixar o celular em pé, então seria assim. Nesse modo, ele está utilizando a câmera de 16 megapixels, vocês podem ver que o que acontece, eu vou filmar dessa forma com o celular em pé e o vídeo, apesar de eu estar filmando em pé, o vídeo vai sair deitado já, por isso que a gente está vendo o vídeo aqui deitado, é uma nova atualização, atualização não, uma nova tecnologia, digamos, que a Motorola desenvolveu aqui no software, que já tinha no Motorola One Action, então eu posso filmar assim e beleza, e essa câmera vai ter uma bela de uma estabilização. Eu vou filmar com ela e vou mostrar para vocês, aí vocês me digam o que vocês acharam. Bom galera, vocês estão vendo a câmera de 16 megapixels, a Action Cam, entre aspas, da Motorola, é a câmera dedicada para filmar, como eu falei para vocês, e eu estou segurando o celular em pé, então ele já faz essa conversão, você vai estar vendo o vídeo obviamente deitado, mas ele já faz essa conversão automaticamente. É legal, é um facilitador para quem filma muito, sabe que é mais fácil segurar o celular assim para filmar, então ajuda, é um tuquezinho que a Motorola fez que na minha opinião foi uma ótima ideia. Ela tem uma ótima estabilização essa câmera, eu fiz alguns testes rápidos aqui para olhar, achei que a exposição estava boa, eu pensei que a filmagem ia ficar um pouquinho mais escura, porque essa câmera ela se sai melhor em dias de sol, até porque ela é focada já para uma coisa um pouco mais de ação, para você andar na rua e tal, por causa da estabilização, mas ainda assim aqui no estúdio está de noite agora, está uma exposição legal. Vocês podem ver que ela é bem aberta, é um ângulo de 117 graus de abertura, tem essa sensação de ser uma fichar entre aspas, e eu vou dar uma corridinha aqui para vocês verem a estabilização dela. Vou mais um pouco, eu fiz o teste do Moto One Action que tem essa mesma câmera e ela realmente o resultado é muito bom. Vou virar um pouquinho para vocês verem aqui na frente, como ela filmou no ambiente, e o foco dela, deixa eu ver uma coisa, gente, eu acho que o foco dela é travado, eu acho que ela tem o foco travado no infinito, então, como ela é focada para ser uma lente mais aberta, uma câmera mais aberta, você tem muitas vezes essa questão do foco ser travado, mas está bem legal, gente, eu acho que é uma câmera dedicada que traz sim uma flexibilidade muito grande para o uso no dia a dia, tá bom? Então vamos voltar para o vídeo e depois comentem aqui o que vocês acharam dessa câmera especial para filmagem. Foi um teste bem rápido, mas é para vocês sentirem mais ou menos como ela funciona, a questão da abertura dela. Eu fiz um teste com o Motorola One Action que eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês, tá bom? Mas assim, você tem essa opção de utilizar ela e se você quiser utilizar a câmera principal, você vai clicar aqui e ele vai o vídeo normal, entre aspas, para a câmera principal de 48 megapixels. Então você tem duas câmeras para fazer vídeo, essa de 16, que você filma em pé, ou a outra normal, que daí que é de 48, que você vai ter que virar assim. Eu acho assim, gente, é legal esse sistema? É legal, porque ele filma bem, ele tem uma boa estabilização, é como se você tivesse uma Action Can realmente no seu celular, mas eu sinto falta de ter uma ultrawide para tirar foto. Então essa câmera, eu acho que a Motorola deixou para não tirar foto, porque ela deve ter dedicado uma tecnologia para estabilização, esse tipo de coisa. Mas eu preferiria sacrificar a qualidade de vídeo numa ultrawide e ter a possibilidade de foto e vídeo, talvez um vídeo não tão bom, mas a possibilidade de foto ultrawide aqui. porque no final das contas a gente fica só com uma distância focal para tirar foto. E aí eu sinto um pouco de falta de ter mais flexibilidade. Já na câmera frontal aqui, que é a câmera de 25 megapixels, eu estou gostando bastante da qualidade dessas selfies que a Motorola tem trazido de forma geral. Tem uma boa... A exposição está saindo legal, porque é uma câmera de 25 megapixels que faz também a tecnologia quad pixel. Então a foto saiu em 6 megapixels, mas com uma boa qualidade de luz. E as cores estão boas, está com uma boa saturação. O modo de fundo embaçado ali, do modo retrato, também está conseguindo fazer uma leitura legal. Então eu estou bem satisfeito. Eu acho que é um setup de câmeras bem acertados. As fotos da câmera de 48 megapixels estão boas. Em dia de sol você tem uma qualidade obviamente melhor ainda. Então é um aparelho que está bem equilibrado nesse sentido, mas eu senti falta de uma câmera para foto mais aberta, que é uma tendência que todas as empresas têm trazido e a Motorola trouxe só que para vídeo. Resumindo, gente, o Moto G8 Plus tem sim boas novidades. A Motorola deu atenção às coisas que precisava. Então é melhorar a câmera, trazer uma bateria maior e a questão da parte audiovisual, que é o som que a gente tem aqui a tela, com essas melhorias, eu acho que ficou um celularzinho bem acertado. Ele está custando no momento que eu faço esse vídeo na fase de 1.400. Eu acho que é um preço razoavelmente justo para o hardware que a gente tem aqui, mas quando ele cair lá para os seus 1.300, 1.200, vai ficar mais interessante ainda. que o Moto G costuma cair o preço com o tempo consideravelmente. Então é isso, eu acho que a Motorola acertou bem. Depois eu vou falar do Moto G8 Play, eu vou trazer aqui para o canal, e o Moto One Macro. A Motorola mudou o posicionamento, então a gente só tem agora o Moto G8 Plus e o Moto G8 Play. Não tem mais o do meio, que ele ficava realmente meio perdido ali, meio solto, porque o G8 Play tinha uma coisa, perdão, o G7 Play tinha uma coisa que não tinha no G7 normal, mas o Plus tinha uma coisa que era uma bagunça, eu sempre falei isso nos vídeos que eu fiz anteriormente, então eu acho que a Motorola posicionou melhor, ó, esse aqui é o Plus, esse aqui é o melhor, pega esse aqui, esse aqui é o Play que atende mais o básico, tá aqui, beleza, né? Ficou bem definido e o macro ficou ali no meio entre os dois, mas ele faz parte da linha Moto One, mas foram essas três novidades que eles anunciaram, daí depois eu trago, faço um comparativo e tudo mais, tá bom galera? Comenta aí o que vocês acharam, deixa o like, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos, eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau!